E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E o vídeo de hoje em si eu estou trazendo o jogo que eu mais, a série, a franquia que eu mais amo na minha vida Que é Fallout, galera, sim, eu acho que é o jogo que eu mais tenho horas jogadas, digamos pra FIFA, assim Eu tive mais de 300 horas no Fallout 3, eu tive cerca de 80 horas no Fallout New Vegas, né Que foi pouquinho, por mais que o jogo seja um pouco melhor E agora aqui estamos com o Fallout 4, então só essa madrugada, aí você junto O Fallout 4, né, o meu jet lag, o que é jet lag? É o fato de que eu tava em Paris, que era, acho que é 4 horas a mais que aqui Depois eu fui pra Los Angeles, que era 3 horas a menos, e aí você volta pro Brasil, seu sono fica uma loucura Sabe, eu fui dormir 7 horas da manhã, acordei agora, são meio-dia, não sei em que horas esse vídeo tá indo pro ar Atrasou tudo, não era o meu plano, mas culpa do Fallout Porque eu gosto tanto de Fallout, porque eu quero passar um pouquinho das minhas primeiras impressões Porque sim, eu acho que é o melhor jogo do mundo, tá Primeiro, liberdade, você faz o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser Nesse jogo, tá, você escolhe como você vai viver a sua história Tem um main questline, né, tem um plot principal Que é, por exemplo, no caso, o fato de que a gente tá com um personagem Que a gente cria toda a aparência dele Deixa eu ver se eu consigo só tirar essa máscara aqui Eu ainda não manjo muito Cadê, tá, aliança, braço, braço, couro, máscara de gás, cóculos de proteção Ok, tirei A gente cria a aparência dele Eu criei um cara com uma cara mais de maluco e tal Eu quero que ele seja meio malucão e tal Mas eu não consigo, eu sempre tenho as decisões meio mocinho da parada, tá ligado Você pode ver que ele tem o sorriso do Coringa e tal Você pode colocar cada detalhe no seu personagem E o plot line principal dessa história É a de que a sua esposa, né, e você Isso aqui é a cidade que a gente morava Pós explosão nuclear, uma guerra nuclear Tem um vídeo, eu vou deixar um link É da IGN, é uma matéria muito foda Vai estar no topo da descrição pra você entender a história do universo Tá, mas recentemente rolou uma guerra nuclear E é isso que sobra pós-guerra nuclear É um mundo completamente devastado, né A gente corre pra dentro de uma vault Dentro dessa vault a gente é congelado, né Um processo de criogenia com a nossa esposa E lá dentro dessa cápsula de criogenia A gente tá congelado, a gente vê um cara vindo Matando a nossa esposa e sequestrando o nosso filho A gente sai dali então com essa ideia Assim que a gente chega na nossa primeira treta Rola numa cidadezinha próxima aqui Que não é nessa, é uma próxima cidade que eu tô aqui Deixa eu ver se eu abro o mapa pra mostrar pra vocês Eu nem lembro o nome na real Em Concord rola essa treta Deixa eu ver, o nosso objetivo é em Diamond Town Eu quero ver se o Diamond Town tá muito longe Porque senão essa é uma viagem meio cabulosa A real é que eu nem sei onde tá Diamond Town Aqui é o Museu da Liberdade Deixa eu ver aqui minhas missões É, acho que tem dados, missões Sentry não Primeiro passo Não, é o joelho da comunidade Deixa eu ver mais ou menos onde é que tá isso aqui Diamond City Caralho, tá longe que sua porra Pra eu completar essa Minecraft Line Eu até posso dar uma ruxada Mas a real É que a gente ia demorar pra caralho, velho Deixa eu ver o primeiro passo Onde é que tá A gente tem uma estradinha aqui que tá rolando alguma coisa Fala que os camponeses enscaram pra ter pines Bom, cara Esse jogo tá incrível A gente pode desde criar armas Até construir a nossa base Colocar barreiras Colocar torres E a gente tem um objetivo principal pra seguir E a gente pode criar super armaduras nessa estação Cara Muita coisa Inclusive, eu acho que talvez eu consiga colocar Aqui eu tenho duas pernas Ah, olha Eu tenho coisas pra pegar aqui Vou pegar tudo deles E eu vou colocar aqui Porque eu tenho Eu não quero inventário Arma minhas vestes Eu tenho duas pernas Que talvez eu possa deixar aqui Deixa eu ver Não, não adianta nada Não adianta nada, diabos Tem que ir lá desmontar meu robôzão mesmo Isso aqui é uma oficina que a gente descobriu Eu sei que tem uma passagem secreta Pro subterrâneo E lá tem alguns itens raros Mas eu ainda não achei essa passagem secreta Cara Esse jogo É um jogo que eu vou jogar pra caralho Eu vou explicar mais ou menos Como é que vai ser a minha produção de conteúdo Agora que eu voltei de viagem Eu tenho 17 jogos pra jogar Exatamente E eu vou criar uma rotina Pra jogar eles E no meio disso Para criar o conteúdo de vocês Ok, vamos chegar nessa casa aqui Mano, isso é o grau de exploração A gente pode achar uma pilha de tampas Que no caso aqui é o dinheiro do jogo Dentro de um fogão, tá? Olha, olha Tipo assim Gráfico, como a gente falando Não é o jogo mais Bem produzido Então os gráficos não estão lindos Você vê que tem algumas áreas de textura Eu tô jogando no PC Numa qualidade razoável Mas Vocês podem Eu não tá no Ultra Porque eu tô gravando, tá? Mas vocês podem perceber Que é um jogo lindo, né, velho As cidades, os detalhes e tal Ó, com essa armadura aqui Eu matei ontem Um bicho gigante, brother Ele tá aqui dentro, ó Aqui, ó Eu matei essa porra aqui ontem É um destroçador Esse cara Eu tentei matar ele três vezes Em duas vezes Uma ele arrancou minha cabeça Na outra ele quebrou O meu corpo no meio E aí na terceira Eu vim com a armadura E eu estuprei ele Cara, eu precisava realmente Talvez pegar essas paradas E montar ele Lá naquela base Será que eu consigo? Vamos ver o que acontece Se eu fizer isso Ah, mas aí Eu não tenho a base Deixa eu ver Se eu entrando na base Se eu consigo alguma coisa Depois eu tenho que levar Esse negócio aqui Lá na minha Lá na minha Lá naquela obstina minha Pior que eu tô sem energia Será que eu consigo Dar um fast travel Com ele? Eu acho que não, velho Enfim Cara, estamos aí Num traje fodástico, né? Eu preciso talvez Se eu achar Porque eu quero saber Eu vou deixar ele parado Por aqui E vou procurar um reator Um reator nuclear Pra poder fazer ele funcionar Porque ele tá sem energia Essa merda Mas eu não Ah, eu tô pesado Eu tô pesado Porque eu peguei essa merda Deixa eu trocar essa porra Nele aqui Já era Ahn Temos aqui Algumas pessoas mortas Eles tentaram invadir a gente A gente tava naquela base ali Eu matei todo mundo Com esse bicho E matei aquele monstro gigante Cara, o da hora do Fallout É exatamente isso É o fato de que você vai escrevendo A sua história Enquanto você joga Sim, exatamente isso No caso aqui eu tenho a missão Primeiro passo, né? Que eu tô querendo ir pra Scarpa Three Pines Ahn Ele aparece naquele radarzinho Ali embaixo O menu do jogo O HUD do jogo Ele tá mais simples Que os outros Era o mais difícil Eu não sei se é porque Eu era mais novo Mas era o mais difícil E agora tem o fato Que eu já joguei aqui Então talvez seja isso Mas eu realmente Já peguei o esquema Da HUD Do jogo da interface Eu achei ela bem intuitiva E bem legal de fazer No começo você vai apanhar Um pouquinho Ahn Porque eu queria entrar numa treta Eu só vou mostrar pra vocês O sistema de VATS Pra caso vocês não conheçam O Fallout Eu tô fazendo esse vídeo Ahn Pra pessoas que a princípio Não conhecem Quem conhece o Fallout Ahn Provavelmente vai querer jogar O Fallout, tá? Mas caso você não conheça Eu quero te mostrar o porquê Se você não jogou os outros Fallout Porque por exemplo Eu joguei o Three E o New Vegas pra caralho Se você não jogou Não tem problema Você consegue jogar também ele de boa Tá um jogo caro pra caralho Tá 250 pau na Steam Sim eu paguei É um absurdo É um absurdo foda Mas a gente não tem o que fazer Nossa moeda vale pouco Resumidamente é isso Tem um cara ali Vamos ver qual é a chance Ele é amigo Se ele metes Apareceu verdinho Ele é amigo Vocês viram o que foi isso? Aclarei o sistema de VATS É o sistema de batalha do Fallout Porque sim Eu posso trocar tiro normal com o cara Eu posso dar uma facada no cara aqui Como é que dá uma facada aqui? Ó Essa minha arma por exemplo Ela tem uma modificação ali na frente Tá vendo? Tem uma ponta de lance e tal Mas o Sunny de VATS É a coisa mais legal Esses números aí São as chances que eu tenho De acertar cada um dos spots dele Então eu tenho 36% de acertar na cabeça Mas se eu acertar na cabeça também Nossa amigo O Sunny Metz Vai apanhar bastante E aí Sunny? O que você está fazendo aqui? Aí ó Então beleza Ele está me oferecendo dinheiro Vamos lá Pedir dinheiro Eu tentei mandar uma persuasão nele Vamos ver Ajudar com o que? Eu tentei aquela opção amarela Foi a de persuadir ele Então a conversa pode levar para muitos lados Vamos ver Eu acho que falhou de novo Eu não estou muito persuasivo Aliás Seu personagem pode ser forte Pode ser persuasivo Pode ser furtivo Pode ser uma porrada de coisa Eu vou aceitar ajudar ele Só para a gente fazer essa missão A bomba não está no melhor estado Mas deve pelo menos ligar Algumas conexões devem estar vazando E inundando o lugar Acho que pode começar Então assim O cara me ofereceu um job Eu tentei com a minha lábia Ganhar mais dinheiro Não consegui Aí eu tentei perguntar Qual que é a realidade Por que ele está pedindo ajuda com isso Ele falou que não é para eu cuidar da minha vida Não sei o que Se eu vou ajudar ou não Falei beleza Vamos ajudar Porque aqui está tudo nós Eu tenho então Vou tirar essa missão Puxa tomada Eu tenho que reparar três canos Que estão aqui perto Aparentemente Eu vou ver se eu consigo chegar neles E vamos ver o que vai acontecer Talvez tenha treta Ah esse aqui é meu cachorro Bem frisado A gente pode fazer de tudo Desde conversar Pedir para ele fazer truques E tal Vamos ver se ele consegue achar alguma coisa para mim Irmigos Vamos ver se ele vai procurar alguma coisa aqui Eu chamei o elevador? Não, apertei agora para chamar Beleza, eu chamei Ele não encontrou nada Cara, você pode conversar Você pode pedir para ele fazer truques É uma parada de coisa Eu tenho uma caixa de ferramentas aqui Eu vou tentar arrombar essa parada Processo de arrombamento aqui Um pouquinho mais chatinho Dos jogos Esse aqui eu gosto Ele é bem divertido Depois você pega a manhã Você faz ele com bastante facilidade Cola mágica e isqueiro E o negócio só de radiação É legal Esse jogo está mais visível ainda Os efeitos da radiação em você Do outro Fallout Para quem joga Meu Deus do céu O que é isso? Gente, como assim? Como assim? Ué Eu estou... Eu estou tomando dano de radiação Caralho Não entendi, na moral, não entendi mesmo Caralho É ali um dos canos, será? Tá, consegui reparar um dos canos Caralho, tô tomando muito dano de radiação, velho Na moral, não dá Como é um mundo pós-apocalíptico, né Depois de uma guerra nuclear Você oficialmente vai enfrentar problemas Tipo, é isso que eu tô enfrentando agora, radiação e pans Radiação, fome, sede, esse tipo de coisa Realmente é bem frequente, eu tomei muito dano de radiação Dogme, seu idiota Sai daí, puta, ali tá um outro cano Caralho, velho, preciso tomar muito cuidado pra não morrer Mas eu vou lá naquele outro cano, vamos aí Bora Aqui, aqui, aqui Achei, 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 achei Caralho, velho, isso foi muito suicídio, sério Foi a missão mais maluca que eu já fiz nesse jogo É muito vacilo fazer essa missão É que vamos ver, como é o começo, normalmente as pessoas acabam influenciando o jogo inteiro, né Velho Caralho, que loucura Vamos ver se eu consigo algum Algum item aqui na munição Mod, miss, ajuda Deixa eu ver Tempo fica mais de H, resistência, nunca cola, cycle, radiax Beleza, então A gente vai limpar um pouco a radiação do bagulho E... 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 Tentar e mais, né Então, ó, também o radiax Ah, não, é o radiaway besta Radiax é pra evitar Mas tudo bem, me deixou mais resistente E agora o radiaway é o que realmente me cura aí da radiação E, cara, eu preciso achar o próximo cano O doguito tá ali Tô vendo lá no canto, ó Beleza, a gente vai nele e já finaliza a missão Ahn... Talvez tenha itens aqui Caralho, velho, isso foi muito insano Deixa eu ver se eu tenho alguma roupa, aliás Isso é importante também A gente às vezes tem roupas Ahn... por exemplo, ó Ah, caralho, eu tinha máscara de gás Esqueci de colocá-la de novo Que vacilo Deixa eu ver se tem alguma coisa que vai me ajudar na radiação Ahn... capuz com tiras? Não O macacão do refúgio talvez me deixe tomando menos radiação Essa é a ideia Quanto menos radiação, melhor Tá, já era, então Arrumei Ahn... meu personagem, vocês vão ver que ele mudou completamente a aparência agora Mas eu vou tomar menos dano de radiação Cara, faz muito tempo que eu não jogo Fallout Ah, eu tomando um de radiação Caralho, agora sim eu consigo fazer o meu job, né Vamos lá, era um cano que tava aqui no canto Puta, eu devia ter feito isso muito antes do começo Vai ser muito fácil Vamos lá, dá esse tudo Cara, sério, isso foi muito insílio Sério mesmo Mas beleza Então eu completei, reparei os canos Cara, Fallout é assim Você vai fazer o que você quiser do mundo do jeito que você quiser Eu podia ter aceito essa missão, tá ligado Não ter falado, não, foda-se, você não vai pagar mais Eu tô cagando, sou bosta Mas eu decidi aceitar pra trazer pra vocês alguma das coisas Nem se eu ir pra missão vai ser matar inimigo e tal Algumas vezes vai ser reparar os canos Vai ser resolver alguns quebra-cabeças Isso é extremamente divertido Vamos ver o que esse cara vai me dar agora Eu fiz a missão, né, amigo? Tá, ligue a bomba Ok Como eu arrumei, ele quer deixar eu ligar a bomba A gente pode fazer personagem Ah, opa, abrir Esse aqui, ativar o jump Uou Que que é isso? Uou Vai dar merda Caralho, pera, pera, pera Nossa, eu sou um idiota Ah, cachorro, cuidado Pera, ó Ai, não vai dar, não vai dar pra botar baixo Ele tá muito perto Ai, cacete Caralho, o bicho dá muito dano Socorro O bicho ajuda Ó, pernas Mandei vários hits na perna dele Que é o lugar, normalmente, desse bicho que dá mais dano Isso é o sistema de vácuos, tá? Ah, fodeu Vou morrer Vou morrer muito hard Caralho, velho Consegui dibrar ele? Consegui Meu cachorro tá segurando ali um pouco Eu vou usar um desse Ah, eu tenho um canhão de plasma Que é real Vou usar meu mosquete laser Tá, beleza Calma, calma Calma, doguito Eu preciso ajudar aquele bosta Bostão, me ajuda, seu viado Ah 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 Matei Uou Se ligaram? Como é o sistema de vácuos? Caralho, cadê o doguito? Doguito, calma Eu tenho que te salvar Eu preciso usar um remédio dele Nossa, ele me salvou muito, mano Sério Aí, garoto Boa, amigo Vamos pegar a carne de Mirluk Porque talvez eu consiga cozinhar essa carne E recuperar a minha vida Ok, eu fiz Amigo, vamos lá, né? Você tá me devendo bastante dinheiro Eu salvei muito Hum? Tá, ganhei um itemzinho Ganhei mais Boa, ganhei meu dinheirinho Fiz a missão Ganhei nível E agora Pra melhorar Eu posso já abrir a tabela de contas E mostrar pra vocês Como funciona um level up Essas aqui São as opções de build do jogo Olha o tanto de opções que você tem Você pode, por exemplo Ir pelo lado resistência E quando você chegar no nível aqui Você é o bem-estar em pessoa Você ganha 20 de saúde máxima Instantaneamente Ou você pode ir pro lado da inteligência E você pode virar um cara Que, mano Que constrói, ó Um físico nuclear Tá ligado? Então Você tem inúmeras opções De build No meu caso Eu tô tentando fazer um cara atirador Então eu tô tentando pegar Bastante agilidade Percepção, né? Que é um negócio que você detecta inimigos Rouba Fica mais furtivo e tal Então eu tô tentando pegar inteligência Pra desenvolver boas paradas Por exemplo Vault Tech Me guia até o caminho mais próximo Eu tô criando muito louco por armas Porque eu quero realmente fuçar Essa parada de criar armas nesse jogo Hacker é muito interessante de fazer também Cara Então Esse jogo É incrível Essa é a parada Eu já no caso Eu peguei a habilidade A skill pra mexer em outro tipo de arma Que eu não lembro Eu preciso disso aqui Comando também Pra ficar um pouco melhor no tiro Level up Demora um pouquinho pra se fazer Mas, cara É muito gostoso O jogo é muito bom Meu Deus do céu Eu queria dizer que eu vou trazer conteúdo de Fallout Esporadicamente Tipo essa missão e tal Situações mais tensas Assim E a build do personagem Então eu não vou trazer a campanha Porque é um jogo infinito Né Mas eu vou sempre que possível Trazer alguma coisinha pra vocês Porque eu vou jogar pra caralho Beleza Então é isso aí Espero que tenham gostado Deixa eu arrombar isso aqui Vamos ver o que eu acho aqui Porque as vezes o segredo aqui A parte boa desse lugar As vezes nem era a missão É o O loot, né As vezes o loot do bagulho É da hora pra caralho Achei munição Achei caralho Achei uma arma caseira Com ferrou e fuzil E uma outra arma de tubo Isso é bom pra depois Eu tô pegando um monte de arma repetida Pra desmontar elas depois Ah, caixa de narcos Não sei o que será Será que é drogas? Pô, quebei dois grampos, caralho Preciso de mais grampos Grampos faz falta pra caralho Nesse jogo, velho Sério E aliás, arrombar é muito importante Nesse jogo nosso É incrível Qual é uma habilidade importante Essa porra aqui Beleza Consegui inventar o Sub-Cycle Aqui eu tenho o Sugar Bombs Que me cura E eu preciso Terminal de Ticket Scavations E a gente pode hackear agora Cara, vocês tão vendo Tantas possibilidades Tem isso aqui Sério Isso é muito foda Vamos executar o disco Olha Eu tenho os registros do Sunny Aqui Eu nem sei o que é isso Mas tudo bem Bom, pessoal É já terminando por aqui Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessa mini aventura aqui Em Fallout Esse jogo é infinito Esse jogo lindo Esse jogo maravilhoso Esse jogo que eu sou apaixonado Because war War never changed Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Se gostou Quem é mais Fallout Taca o dedo no joinha Beijo do Patinho Até a próxima E fui Tchau Tchau Tchau